A Sônia Abrão decidiu polemizar falando do Zé Felipe sobre a música nova dele. E bom, pessoal, por que que tá essa polêmica, né? O Zé Felipe tem lançado muitas músicas e sempre essas músicas são engajadas pela Virginia Fonseca. A Virginia lança dancinha, faz vídeo da música toda hora e, consequentemente, por ter mais de 40 milhões de seguidores, aquela música é bombada pela Virginia Fonseca. Desde que o Zé tacou a Virginia, as músicas dele sempre estouraram e não tem como não atribuir esse sucesso a ela. Mas acontece que as últimas músicas do Zé Felipe tem a palavra sentar. E eu não sei sentar em quem, né? Sentar numa cadeira, no sofá, o que que é isso? Enfim, galera, a verdade é que já é a segunda música consecutiva do Zé Felipe com a palavra sentar, ou vem sentar. E eu tô dizendo que é a segunda música consecutiva porque a que ele lançou com Wesley Safadão, também tinha essa palavra ou essa frase. Eu não sei se a música antes disso tinha também essa palavra, mas eu acredito que sim. Assim, quase todas as músicas que ele lança tem essa palavra. É repetitivo? É. Eu gosto dessas músicas? Não, pra mim já tá cansativo. Mas a minha opinião é, tem quem goste, se ele faz é porque alguém gosta, porque alguém consome. Então ponto final, gente. Eu sou a favor de quem trabalha, eu sou contra quem comete crime. Então assim, o Zé Felipe tá trabalhando. É repetitivo? É chata a música? Eu não gosto, não faz o meu tipo. Mas tem pessoas que gostam. Mesmo a letra sendo muito parecida de todas as músicas que ele lança, mudando apenas o ritmo, acontece, véi. As pessoas gostam em ponto final. E ninguém pode tirar o mérito de que é um trabalho, né? O trabalho do Zé Felipe, esse daí. Se eu não gosto, eu apenas não ouço. Em ponto final. Então vamos lá pra análise da nova música do Zé Felipe com o MC Jacaré. Que começa assim. Jacaré, Jacaré. Então vem sentar pro teu macho preferido. Então vem sentar pro teu macho preferido. Vê se não se emociona. É uma noite eu tô saindo. E aí a Virginia e o Zé fazem aquela dancinha básica que vocês já conhecem, né galera? Que também é muito parecida uma dança da outra. Aí que tá. Quando eu não gosto da música, eu simplesmente não ouço. Eu simplesmente... Eu nem venho aqui criticar pra vocês. Porque eu acho que tem muita música boa sendo lançada. Se vocês forem ver. Músicas mesmo que valem a pena ouvir. E aí você que quer criticar a música e tudo mais, apenas não ouça. Vai escutar uma música de qualidade. Então vai escutar uma outra música. Não adianta nada. O povo tá lá reclamando da música do Zé Felipe. E simplesmente a música ter 50 milhões de visualizações. Enquanto uma música mais trabalhada não chega nem a 100 mil visualizações, né? Enfim, mas a Sônia Abrão, ela critica. E ela foi pra cima e humilhou o Zé Felipe. Que horror! O que é isso? Esse negócio de vem sentar já deu, né? Se tirar isso, o Zé Felipe não tem mais música. Enfim, pessoal. Então a Sônia Abrão falou isso daí na lata. Já vão me dizendo aí se vocês concordam com ela ou não. Como eu falei pra vocês, trabalho é trabalho, velho. Então o Zé Felipe e o Virgínia estão trabalhando. O trabalho deles. Se eles fazem sucesso é porque as pessoas gostam. Mas eu particularmente também acho muito repetitivo. Acho que a letra é sempre muito parecida, velho. Toda letra, assim, sempre... Percebam, as últimas músicas que vocês ouviram que fez sucesso sempre tem essa palavrinha sentar. Até a do Léo Santana, né? A do Léo Santana que bombou recentemente. Todas, velho. Todas. Mas eu sou da seguinte opinião. Em vez de criticar o cantor, eu prefiro criticar o público, né? Por que vocês gostam sempre de ouvir a mesma música? Sempre com a mesma letra? E pra não falar que o Zé Felipe é só isso, ele não é, velho. Porque vocês podem ver, por exemplo... Vou falar aqui bem razoavelmente, né? O Zé Felipe tem uma música que se chama Tijolinho por Tijolinho, lá com o Enzo Rabelo, que é o filho do Bruno. E, velho, o clipe é muito lindo. Porque o Zé canta com o pai... Não é canta com o pai, né? O Zé canta com o Enzo Rabelo. Só que atrás tem o Leonardo, que é o pai do Zé. E o Bruno, que é pai do Enzo. Então eles tocam algum instrumento ali. É muito bonita essa letra. E também o clipe é muito lindo e tudo mais. Então, assim, é uma música muito bonita. E eu acho que é o tipo de música que eu gosto dessa daí. Porque é uma música muito bem melhor do que as que vem lançando agora. Eu queria que o Zé Felipe criasse músicas assim. Mas se ele não queria, é porque o público tá consumindo esse tipo de outra música que ele tá lançando agora. Então eu espero que o público raciocine um pouquinho e comece a consumir músicas de maior qualidade. E obrigue os cantores que têm sim talento a lançarem músicas de maiores qualidades, né? É óbvio que também tem toda a questão que o Zé Felipe lança quase que uma música por semana. E é muito mais difícil fazer uma música como a Tijolinho por Tijolinho lá, que eu acho que é esse o nome, né? Do que fazer as músicas que ele faz atualmente, que as letras são bem rasas e uma batida bem aleatória. Mas que a galera gosta. Bom, pessoal, por enquanto é só. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações, novos vídeos. Até a próxima e tchau!